Vamos voltar aqui com o André? Continuando com as previsões, agora é a vez dos cancerianos. Vamos lá no parou tradicional, todos os cancerianos prestando muita atenção nesta carta. Carta do Papa. Essa é uma carta que fala da necessidade de se conectar com o seu mestre interior. Independente da sua religião, independente daquilo que você acredita como sendo a sua filosofia de vida, esta é uma semana para você se concentrar e buscar dentro da sua alma respostas importantes para o direcionamento da sua vida. Uma semana bem legal para estudos, para a melhora das questões de provas e é muito importante também que os cancerianos estejam meditando, buscando se reconciliar com a divindade e buscando novas associações, novas parcerias. Tá bom. Tá bom? Ok. Boa semana para todos os cancerianos. Boa semana. 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 Obrigado.